Música Tanta coisa ouvimos nesta noite através do amor que o nome do Senhor é excelente hoje eu vou chorar não que o nome dele é excelente que ele é glorioso de lembrarmos aquilo que ele fez bom é ver com grandes coisas o Senhor fez por nós mas muitas vezes você está aqui hoje sem motivo de alegria sem poder ver aquilo que Deus fez na sua vida sem sentir que o nome dele é excelente e realmente ele ama você você pode amar as pessoas seja ela qual for mas hoje é o momento de você reconciliar a sua vida novamente com o Senhor aquela alegria que você tinha e hoje não tem aquele prazer de estar aqui de servir o Senhor muitas vezes você vem com um hábito mas o Senhor está aqui hoje para que você possa fazer novamente esse compromisso com ele para que isso seja real na sua vida não só no domingo aqui que é mais fácil mas toda semana que nesta noite você possa abrir o seu coração mais uma vez para que a glória do Senhor ressalve a sua vida novamente para que você tenha o sorriso que o Senhor quer que você tenha ter a alegria que Ele quer que você tenha e você quer ter essa alegria você quer ter o prazer de viver uma vida feliz e Deus quer isso e Deus quer isso muito mais do que você e todas essas músicas nós cantamos aquilo que o Senhor tem pra nós aquilo que Ele é para as nossas vidas e que através dela de cada uma dessas músicas isso pode estar falando ao seu coração como compromisso de estar diante de Deus para o servir para o adorar para bem dizer o nome do Senhor Deus ama você como você é e Ele pode mudar a sua vida se você quiser o efeito grande são tuas obras, ó Senhor teu poder é sem limites e nos levam ao louvor teu reino é para sempre e nos guarda com amor a tua voz e vir as vozes e o amor ao criador dai, nós, nós, nós aos carones, sem soltar e nos guarda com amor O Senhor libertou, através do Seu poder, mas o Seja completou. Certamente as nossas preces, Ele as ouve com amor. Toda a terra, a cantidão, vem, repressa, vem, Senhor. Estou teando na terra, a corvalorosa, a葉, a corvalorosa, a oralinda, Hora da corvalorosa, A葉 da melhoraruzada. Pai, glória ao Senhor, ao Senhor que seu César, Pai, louvor e sofrer, Deus que nunca vai votar, Toda glória, toda glória, a glória, a glória, a glória, a luz da luz. Pai, glória ao Senhor, ao Senhor que seu César, Pai, louvor e sofrer, Deus que nunca vai votar, Amém. O Senhor Jesus, ele veio, construindo o seu reino, ele veio, construindo a sua igreja, ele veio edificar a sua igreja, nós que estamos aqui nessa noite, muito antes, né, de nós estarmos aqui, muito antes do mundo ser criado, Deus tinha um plano de enviar seu filho, né, antes mesmo de existir a criação, Deus traçou um plano que mandaria o seu filho para edificar a sua igreja, nós somos frutos de um trabalho, né, um trabalho muito, muito antes de nós sermos criados, Deus planejou tudo, Deus, que o homem, o homem iria pecar e Deus enviaria o seu filho, seu filho viria edificar a sua igreja, nós estamos aqui hoje por causa de Jesus Cristo, porque um dia ele veio, um dia ele morreu, um dia ele construiu o seu reino e edificou a sua igreja, que você possa, se você ainda não faz parte dessa igreja, não da igreja local, mas da igreja de Jesus Cristo, que nessa noite o seu coração possa se abrir, que você possa dormir e fazer parte dessa família, dessa igreja que o Senhor Jesus veio, né. Deus é santo, Deus é bom, Deus é vida, verdade e luz, Deus é santo, 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 Deus Amém. 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 Amém.